Fala gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com a minha mãe Quitera Oi gente Meu pai Jadir Aí viemos colher um pouco de fava aqui Deu pouco, não foi? Foi, deu pouco Essa fava grande, ela não é carregadeira não É bem pouquinho abaixo dela Só mais rama Aí na parte de baixo tem da Pequenininha, que a gente já Arrajada aqui, não é pai? Aí ela está bem carregada lá E essa aqui não carregou bem E as ovelhas estão ajudando Comendo a folha, né? Comendo a folha Ela é em rama muito, né pai? Mas a fava dela é pouca É pouca Só dá certo para as ovelhas Comer a folha, né? É, não bota abaixo? Aí ovelha com a folha Dá certo também Não perde nada Faz alimentar a ovelha Não põe ela para aqui E ver, né? É Tem fé de não ter uma barra Tem, tem aqui tem não A da beira da escada, né pai? Eu vi lá Tem não É o mesmo jeito daqui Começando a furorar ainda, né? Tem que furorar ainda, bota mais não Bota mais não, pai Ih, é Entendi Olha Novinha, novinha Olha que eu achei Uma barra só É assim mesmo Chuchinha É É, umas vezes você seca, né? É Os veias estão virando tudo, já Os veias estão Já estão andando tudo É Mas fica bom porque fica a terra limpa Fica, a maria É Quem saia que se não fosse ela Já podia ter que estar roçando no verão Era Era Não é pra não estar capoeira perto de casa Era Só estão limpando Era Aí as ovelhas comem E Se alimenta e ainda faz a limpeza Faz a limpeza, aduba a terra Aduba a terra A terra está pronta É Por onde a pessoa anda, a pessoa já vê a merda dela São todos cantos São todos cantos Já estão adubando É Vai ser bacana demais Vai ser bom, né? Esse eu acho é menos uma barra Como é que diz? A safra é muito pouca A safra é pouca demais, ó É pouca demais, é É E por causa, a outra tinha bastante barra Tinha mesmo Tinha Aqui a segunda é muito pouca É É que nela não se dá aqui na região, né? Não, porque ela está ficando na região Não tem É Você dá onde, Ana? De todas as matérias Pois é a barriga que deu a Que me deu a cimento Foi na palmeira que deram a ele Depois que eu montava ele se a dele deu boa Ele plantou também Plantou? Tá bom Acho que ela é pra certão, né? Deve ser, viu, mãe? Diz que ela dá boa em cerca De ramada em cerca Mas A que tinha lá em cima A doveira Comeira a rama Mas também não tem barra Também não tem É É É uma coisa Olha, entenda na base Não foi? Foi É Mas Anos que vem a pessoa planta só da outra A outra Ela se adaptou É É É É É É A pessoa não vê um cacho de barra, né? Não Só vem a Fulora Aí botar uma base só Talvez uma vez duas, né? Mas cacho aí não Aquela outra pessoa É um cacho cheio de De barra De barra Até que tem umas barra aqui, ó Mas tá Tá quebrou o meu, não? Quebrei não, mãe, né? Tá meio veranha, né? Tá Deixa ele secar bem secado, né? Fazer Até que tem umas barra novas, mãe, ó Tem Pensava que sim enche o caroço também, né? Porque já é verão, né? É Ó o seco aí Tá murcha Tá murcha? Tá murcha Olha É, da região mesmo Que ela se dá Daí era gato É Só deu um pouco Para os fogos De alagado Não foi? Foi Se eu não tivesse dado o ver Não ia ter Sucesso, não Ia ter safra, não Era a mesma coisa Era a mesma coisa Põe essas aqui Vê se tem caroço Estão tão magas as barras Acho que botou é maga É Acho que era bom Tá bom Já comi um buzinha Você come o outro, pronto Tá tudo certo Só pra provar da fava grande É Tá pra ver o pé Não é barra? É É Como é que pode? Não pode Uma fava fraca dessa Outra 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 E aí . 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 mais grossinha olha cada bichão na grossa essa é caroço essa tem muito caroço 4 eu não estou muito da pessoa olha toda grandona para lá 3, 4 dá para dar mais sadia eu acho que essa aqui é a branca tinha branca e tinha rajada era duas cores, parece que essa aqui é a rajada a branca parece que deu mais certo para lá deu mais certo eu não falei que o porco e o abacate não é muito ruim não é não é não é 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 Deixa eu pegar aquele outro O tomate já está botando O cereja, né? Já, achei Muito bom a verdura no verão Toda a verdura é boa No verão ainda parece que é mais gostoso Essa agona aqui é a roca Tem uma cimentinha de coentro Tá bom, Dil O queixo tá bom, tá? Achou não, o outro? Achei um, mais um Acho que tem outro É, foi tudo verde É, mas é bom É verdade Esse estresse é muito bem Bota na Uma cesta E a abobrinha Vamos levar ou deixar ali A abobrinha Pega lá, né? A abobrinha é madura Olha como tá aqui, querendo Tá lindo É É daquilo que a senhora tem lá Ou já é outro tipo? Esse é mais redondo Sim Uma palma, né? É, compridinha Esse aqui é bem assim Bem grandão É Parece um veludo, né? É O da senhora mais ou menos Fica mais ou menos assim, né? É assim, é Sendo maior Sendo maior É, agora essa grandona É diferente É de outra essa É o meu estilo, né? Só que é de outro É de outro É de outro, é A flor É linda essa Não é? Porque é fofinha É Um veludo fofinho É É Mas é mais linda A cor dela é muito bonita É bonita, é A mãe da abobrinha A mãe achou ali A única que nós colhemos esse ano Acredita? Madura Fiquei pesada É Fiquei pesadinha Esse ano foi ruim Diabo Acho que a nossa plantou tarde Pode ter sido É Para não ser plantado mais cedo Mais cedo, é É Dentro da roça, né? Esse ano foi por isso mesmo A rama tá fraquinha Tá Vamos ali agora pro outro lado Vamos cair mais rápido É Pronto, agora vamos Descendo aqui nessa Nessa carreira aqui Já tá pequena aqui Aqui a gente tem pouca Por causa da A sombra, né? É, mas aqui Arregou bem, olha Olha, parece que bonito Tem muita, não tem, mas? Essa aqui é das esposas de cacho É, ó A diferença das outras grandes de lá Tem de cacho pra aqui, ó E aquela outra espadinha, ó É E lá a parte de baixo Que pega mais sol Aí chega a estar Branca Pra você, cara Eu não digo Pra você Viu, foi? Viu, foi? É Ah, fica um ratão bonita Daqui a pouco Já tem cana Pra fazer cada Vem perto da indústria, hein? No final do verão É também Tá Essa vai pro tamundi, viu? É Deus do céu, olha Muito mesmo É É Bota mesmo Pé Casca tá Levou até uma Um esquimento Sim Pensa na fava Que uma HD Que é carregadeira É É É É Tá Viu? O mato agora torrou Agora torrou Não tem mal o pé, ó É Não Não Indicado Deu umas duas cabecinhas nele Foi O sol A gente tava frio Que torrou todo mundo Ele tá tudo ceginho Tá Aí o mato agora torrou, né? É É Aí quando choveu Já nasceu 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 na falhada Vai mesmo Pra consomro É Na beira de seco É Bastante, é É É É É É Muito aqui é o sol fica de frente a diferença que bota né ali é a mesma fava mas ainda está mais atrasada no mesmo dia mesmo dia é da sombra é do lado do sol mesmo e a pessoa se põe aqui é o carro não põe a moto e aí a do caroço grande já deixou lá em cima lá em casa para nós experimentar dela já colheram um cozinhado é bastante e aí 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 Só para fazer ramagem, para as ovelhas, né? Dá só também, né? Aí já nós comemos aqui e lá fica para as ovelhas. É, dá seca e dá ovelha para cá, para comer, né? Isso. E para lá, para ovelha. Ainda ficou um bocado? Ficou muita seca ainda. Foi. Ficou. Dando o baldo. É, depois eu vou começar apanhando as seca e deixando a armadura, vai guardando a cimento. É. Para a pessoa ir comendo a seca. A armadura a pessoa vai comendo e a seca a pessoa vai guardar a cimento. Pode jogar para plantar. É que é pouquinho que plantar dá um monte. E é mesmo. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.